Oi gente, eu sou a Leandro! E eu sou a Lorena! Estamos passando para falar que nós também estamos ligados na NHTV! E o Endesaque está hoje aqui no lançamento da FAICI 2018. Está bom demais, né Day? Nossa, o negócio está aqui, está bom demais, hein Vitor? Só estou sentindo o cheirinho da comida. O cheiro está bom, tem presenças importantes aqui hoje, o presidente da FAICI, o prefeito da cidade de Neatuba. São todos presentes aqui e nós vamos mostrar tudo em primeira mão para vocês. Só tem pessoas elegantes, hein pessoal? Bora conferir com a gente! Que tal enxugar essa lágrima aí no seu olho? Parece que seu coração está pedindo socorro e me ama e a gente tenta de novo, de novo. Então, coloca o sorriso de volta no rosto e a gente volta no primeiro dia de namoro. Estou sentindo que ainda somos loucos, somos loucos um pelo outro. E qual que é a novidade que vocês contam para o nosso pessoal? Prazer, primeiramente, todos os telespectadores aí da... Dia 10 de agosto estaremos lançando o DVD em primeira mão na FAICI, nosso show, junto com a Simone Simaria. Vai ser novidade e a surpresa para a turma, né Lorena? Obrigado, Vitor, pelo convite à TV. Gente, dia 10 de agosto nós estaremos lançando nosso DVD na FAICI e dividindo o palco com Simone Simaria. Vai estar bom demais essa festa! Tchau, Lávião! Tchau, Lávião! Valeu, gente! Obrigado aí! Valeu, gente! Obrigado! Barbosa, o que o pessoal da região, não só de Indaiatuba, como região, espera da FAICI 2018? Legal, é um prazer de ter vindo aí cobrir a nossa festa. 2018 está aproveitando muito, é os 30 anos em FAICI, no novo local, um local amplo, total segurança para a população de Indaiatuba e também da região, né? A festa do ano passado ficava muito próxima da rodovia. Agora é próxima, mas é 1.500 metros da rodovia, quer dizer, tem um espaço maior, são largas da avenida, mais tranquila, né? A crítica para a população de Indaiatuba e região vai adorar o local. E além disso, trabalhamos nas redes sociais aí e conseguimos trazer os artistas que o pessoal pedia para nós. Graças a Deus conseguimos aí, estamos com a grade muito boa. É isso aí, os principais nomes estão na FAICI 2018, né? Sim, dia 2, por exemplo, Zeneto e Cristiano, que é a primeira vez que veio aqui em Indaiatuba. Dia 3, a nossa embaixadora, né? Maiara e Maraíza, juntamente com Bruno de Marco e Cristiano e Naldo Barreto. No dia 4, sensação, né? Que é Henrique e Juliano, juntamente com Rob e Thiago, é uma dupla que vem crescendo bastante. O ano passado foi a música deles mais tocada no Barreto, né? Graças a Deus, o Rob e Thiago vem crescendo, amigo nosso. No dia 9, Gustavo Lima prometeu esse ano que vai amanhecer o dia. Dia 10, Simone e Simária e Leandro e Lorena. No dia 11, o encerramento da festa, teremos três grandes shows. Rio Negro e Solimões, na Era Azevedo e o Ferruge. A sensação do momento, tem o samba mais moderno aí. E graças a Deus, a Faici sempre traz artista, não só sertanejo. Já trouxe na Faici Roberto Carlos, Raça Negra, Cláudia Leite. Enfim, acredito que a população realmente gosta do nosso evento este ano. Muito obrigado. Então, Faici 2018 é na NHTV. Estamos aqui com o prefeito Nilson Gaspar. Gaspar, pelo segundo ano consecutivo, você aqui no rodeio de Indaiatuba, Faici, é uma tradição na cidade, né? Uma tradição, uma festa que tem 30 anos de existência e eu participo desde a primeira edição. Então, uma festa que tem a cada ano melhorado, tem aperfeiçoado, tem trazido atrações para todos os tipos e gostos de público. Famílias que frequentam a Faici. Então, é isso que importa para nós aqui em Indaiatuba. E uma festa que movimenta a economia da nossa cidade. Porque muita gente da região, de outros estados, inclusive, vem de fora, gastam no nosso comércio, movimenta a parte de atelaria, restaurante, as lojas. Então, é uma festa que ajuda a nossa cidade, ajuda a melhorar e a desenvolver a economia do nosso município. Estamos aqui com o César, ele que é o veterinário responsável da Faici. E, César, a gente vê muitos ativistas que são contra os rodeios, a prática de rodeio. Fala para os nossos telespectadores como que é esse tratamento dos animais da Festa do Peão. Bom, a princípio, ao contrário do que muitos pensam, que os animais que participam do rodeio são animais comuns, né? Que são tirados do pasto e trazidos para o recinto de rodeio, isso não procede. Esses animais, eles... Hoje a gente está trabalhando, inclusive, com seleção genética desses animais, né? Mas, basicamente, eles eram animais comuns, tá? Que passaram por um processo de seleção, onde evidenciou-se que eles tinham aptidão para pulo, tá? Não é qualquer animal que tem essa aptidão que pula. Estatisticamente, a gente fala em torno de coisa de 2% desses animais podem ter esses atributos. Desses 2%, o quesito pulo, ele tem um grau de avaliação. Então, desses 2%, um número muito menor ainda, são atribuídos os dotes em si para poder participar desses eventos, né? Então, começa por essa questão da seleção dos animais. Para isso, ele tem um status de atleta. Ele necessita de uma dieta, pelo seu gasto de energia corpórea, né? Ele precisa de uma dieta balanceada, que é feita através de alimentos específicos, baseada... Ração balanceada com nível de energia e proteína mais alto do que os animais comuns, né? Tudo isso feito por uma equipe muito profissional, né? De zootecnistas, de veterinários em si, tá? Tem-se um acompanhamento de veterinários frequente. São realizados exames para controle, para questão de sanitário em si, a cada 60 dias de todos os animais, né? Então, tem um controle muito eficiente. Além de tudo, toda estrutura que recebe esses animais, ela é toda regulamentada por lei. Então, você não monta uma estrutura para alojar, para realizar a prática das montarias com ideias próprias. Isso tudo segue um regulamento. E o regulamento, ele privilegia o bem-estar dos animais. Inclusive, recentemente, agora no mês de abril, nós tivemos sancionado pelo Ministério da Agricultura, né? A aprovação, através do Comitê Técnico Permanente de Bem-Estar Animal do MAPA, né? O Ministério da Agricultura. Um novo regulamento, mais atualizado, né? Com uma minúcia maior e riqueza de quesitos na defesa do bem-estar desses animais. É isso aí, César. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela explicação. Faz-se 2018 aqui na NHTV. Música Música E aí